Aquela com a placa que diz Casa de Paul Revere fechada para o seu aniversário E salada de ovos Nossa, isso explica porque a expectativa de vida era de 36 anos Porque a gente de repente não podia esquecer tudo De onde eu vim dirigindo? E por que os carros estão se mexendo? Ainda estamos andando? Eu pensei que tínhamos parado Ainda estamos andando! Legenda Adriana Zanotto